O que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez a prega é manhã de manhã Manhã tem seda tecida de sol Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada Outro dia em Copacabana Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada Outro dia em Copacabana Quando eu fui encomendado O anjo ri, que pediu para aguardar Muita gente quer Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Assim que der, ele traz pra você O marazzo com que você sonhou O seu caminhão que der Seu infinito que abastece o nó I feel worse, but you did all right All right All right All right Andrei Obrigado.